Hoje a gente vai assistir Guardiões da Galáxia Vol. 2 E eu espero que vocês gostem disso aí, fechou? Bora lá Plora a série do Loki é crime? Então me chame de criminoso Pode me prender então Eu sei quem é, só que eu não vou contar Pra onde tá me levando? Vem cá, vem cá, vem cá Que isso, mano? Meu coração é seu Meredith Quill Meredith quem? Que nojo Chama a menina pro mato só pra beijar Chamou pra mostrar a plantinha dele, né? Esse canário é maconheiro Olha só, o Soberanos virou bem 10 do nada Por que não dá com um dos coletes aéreos do Loki? Tenho mamilos sensíveis Meus nomes Deixa o cara, mãe Sua não, deixa o cara Finalizando isso, pra ouvirmos música durante o trabalho Isso é prioridade? Fala com o Quill Mano, ele ouve a mesma música por tipo 30 anos, tá ligado? Eu acho isso uma loucura Eu enjoo muito rápido de música Eu ouço uma musiquinha Amanhã já não tô querendo mais ouvir mais Oh, que fofo Baby Groot Só na caixa, Grootizão? Que fofo, mano Isso é muito bom, velho Ele é muito fofo, cara Não dá, ele é muito fofo Ele é muito fofo Continua dançando Foda-se, Grootizão É isso aí Groot, você vai se machucar Sai daí Foi Sai não, sai não Continua, continua Oxi Nossa É uma criança mesmo, né? Oh, caralho Filha da puta Acabou com a piada, mano É o homem, toma Ele realmente tem a mesma grossura do lado de dentro e do lado de fora? Eu tenho noção disso Ele realmente tem a mesma grossura, mano? De dentro e de fora? Sei lá Por fora parece que as coisas são mais grossas e por dentro são mais frágeis, né? Eu me imagino tomando uma facada muito mais fácil por dentro do que por fora, por exemplo Caralho Eu, sem a ajuda de ninguém, derrotei a fera Que nojo, mano Cuidado com o que vocês dizem perto deles Eles se ofendem fácil Soberanos tem um ego meio frágil, né? Acho que eu prefiro fazer pessoas do jeito tradicional Eita Poderia me dar talvez uma aula de história? Eita Que isso, mãe? Eu me sentiria honrado Eita, nossa senhora O que eles estão falando aqui, hein? O que eles estão falando aqui, rapaz? Eu não entendi Qual que é o assunto mesmo? Xiii, Maria Essa soberana aí, hein? Safada Olha só quem ele é Quem que é mesmo? Mentira, que eu lembro Minha mãe é da terra E o seu pai? Vou fumar um cigarro Um híbrido que parece particularmente desleixado E você queria, né? O safada Me disseram que vocês eram um bando de babacas Mas isso não é verdade Meu Deus, cara Ele roubou as baterias Não entendi Acho que foi isso que aconteceu O híbrido traficante Pegou emprestado É verdade, né? Só é roubo se descobrirem também Eu não queria que parecesse que eu tava flertando com a suma sacerdotisa Mas tava Eu não tava Tava assim Explicitamente ele falou de reprodução, mano Gamora não é a mulher pra você Assombração Você só tem que encontrar uma mulher patética Igual a você O Rock é meio salomazoquista, né, mano? Ele gosta disso aí Ele gosta de ser perseguido Eu vou afim de matar alguém Nossa Que isso é um jogo? Por que eles ficam assim? Por que eles ficam nessa posição meio estranha? É postura gamer Nossa Amulet Amulet me perdoe Mas gente Quem é mais gostosa Nebulosa Ou a Gamora Saiba Saitama É, esqueci Como será que a Gamora ficaria de biquíni, mano? Pesquisa aí no Google, paizão Pode banir o Saitama do chat, tá? Mano, agora ele só pode falar com nós se for por donate Eu morrendo de fome, mano Só querendo um vegetalzinho pra comer Horrível, Zaylock Típico Cara, mãe, todo mundo perdeu o seu bando de otário Coitado do cara, véi Calma, tô zoando Eu vi vocês no YouTube Querer ver o chat perder a linha Desculpa, vou sossegar Tudo bem Tudo bem, Saitama Desde que você me doe muito dinheiro, tá tudo bem Ah, porra Se preparem pra uma aterrissagem bem ruim Nossa senhora Cara, não lembraram dessa cena, mano Não sabia que era tão violenta Perdemos metade da nossa nave Minha nave Nossa, metade, mano? Porra, eu perdi o inteiro, né? Isso aí não volta a voar nunca, bro Sucata Guardou com ele as baterias anulax O certo é baterias bangolax É claro que não é Não me chama de bastinim Desculpa Eu exagerei É projeto de panda Isso é bom? Eu não sei É ruim Isso é muito ruim Seu miserável Vai me atacar no momento que se soldar Não vou, não Nossa, um homem E quem é você? Imaginei que meu rosto atraente deixaria isso, óbvio Atraente é forte, né, pai? Eu sou seu pai Contraxia Que isso, gente? As mulheres muito animadas, assim Não era a animação do mundo Acho que roubou, né? Deve ser roubou Sei lá, aquela aí parece roubou pra mim Planeta da Suluba Que eles fazem coisas Ela teve que se matar Olhou pra quem ela fez e se matou Futuro aí Ih, mano, acho que vai ser bem pior Mano, que roubou bizarro, mano Meu Deus, ó O Silvestre está... O que é o nome desse cara, né? O Rock Baboa Não é? É ele, né? O Rambo, pode crer É, Rambo Por favor, senhor Volte Que isso, mulher? Quer dizer, que isso, homem? Pode se vestir como nós Mas nunca vai ouvir as trombetas da liberdade ao morrer de hondo Pode ver como você quer Mas você nunca vai ouvir as trombetas do apocalipse Você partiu nossos corações E questou criança, né? É um crime mesmo Um crime foda Não dá pra perdoar, mano Não dá pra ficar de gracinha com os caras desse Parece que ele virou trouxa Ah, ele perdeu a magia do Harry Potter Você prefere ser o único ser imortal da Terra Ou ser o único ser mortal da Terra? Ser mortal, mano, esse pá Por que você mandou isso do nada? Por que eu li isso? O resto, cara Depois eu tenho que embrulhar tudo de volta, mano Mas, em vez de entregar você Yondu o roubou Ah, é verdade Esqueci disso Achava que o Yondu era seu pai Ele é azul, porra Vocês são iguaizinhos? Ele é da autônica E me deixou aterrorizado Achando que ia me devorar Te devorar? É Ah, aquele filho da mãe Mano, essa dublagem dele ficou muito estranha Parece que ele é novo ainda Com essa voz de novo Seus amigos são bem-vindos Até aquele macaco de rosto triangular Eu sou mantis É um sorriso? Mais ou menos Dizem que é o que se faz Para as pessoas gostarem de você Não se fizer assim É manso, seu bichinho? Ele é tão fofo É sim Filho da puta Que arrombado, mano Vai me deixar aqui com a raposa? Sim Mano, acho que o Rocky não faz porra nenhuma nesse filme E o Gruto também não O Gruto só é fofo nesse filme, eu acho Se você descobrisse que tem um pai que tem um poder de Deus Qual coisa você faria? Falaria Pai, me dá um PS5 Nossa, mano Agora que eu reparei que essa arma é muito foda Ela reconstrói Tosse para o papai não ser tão Zé Ruela quanto você, Orfonzinho Eita Que cringice, mano Parece que eles estão na quinta série Parece sabonete na Nive Parece sabonete, mano Parece um ovo de inseto Se for passar por portas muito baixas Suas antenas vão sentir e impedir que seja decapitada Empatas podem sentir emoções Empata? Empata no quem? Você sente amor? Eu acho que sim Eu sinto um amor geral e altruísta por quase todo mundo Não romântico e sexual Não, não sinto não Por ela Não Que vergonha, mano Deve estar tão humilhado Olha a cara dele Explanou o cara mesmo, né? Toque em mim e você vai sentir quebrar a sua mandíbula Ficou com medo, hein, do que poderia ter falado aí Que se é o bonito, mano Eu acho que a gravidade seria um pouco estranha nesses lugares Mas já chegaram? Foi rápido, né? Foi muito rápido que eles chegaram Que nojo, cara Proteininha da boa, né? Nossa 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 Nossa, mano Dessa altura aí já quebrou todas as costelas Fica tranquilo Eles não andam mais, não Não andam, não falam, não respiram mais Acabou Você não foi pique, hein, mano Faltou um, fio Hum Ah, porra Hum, amor Caramba, tem quantos deles, mano? Já foi cem, já? Se você se importa com ele Você tem que me soltar das algemas Manipulação emocional com uma criança Você não pode isso, mano Vamos levar as baterias Elas valem o quê? Um quarto de milhão no mercado negro? A sacerdotisa nos ofereceu um milhão Um quarto é só um terço disso Um quarto não é um terço Realmente, um quarto não é um terço, não Suponho que seja a hora de uma mudança na liderança Ah, os caras se matam Tá de boa Uts Mamou Deitou também Aí, comeu Não tá no ponto, né? Ainda não tá no ponto Harry Potter foi legal ontem e não vi inteiro Ah, foi, né, mano? Foi Harry Potter Foi Harry Potter Vinland Saga já vi, já Todo mundo me pergunta de Vinland Saga De... Attack on Titan Berserk já leu, já? Os mais famosinhos eu já li, já O Vagabond, o Berserk Já li aquele Tokyo Revenge Já li Attack on Titan Tem todo um planeta A lua da sua terra ainda é maior Humildade Eu gostei Eu também sou um exagero de humilde Aleluia Calma, Rami, deixa eu parar na Broadway Tudo como é, né, mano? Daqui a pouco tamo lá Me considera um celestial, querida O que é um celestial? É um bicho feio Um celestial, quer dizer, um deus? Um D minúsculo, né? Importante, com D minúsculo Cuidado, hein, deus com D minúsculo Cria umas coisas aí Vai virar um caio, um jacaré vai virar A primeira coisa que me lembro é de cintilar Vagueando no cosmo totalmente sem ninguém Igual nós, chat, igual nós Fiquei mais esperto e forte Igual nós Você criou um bênis? Se ele é um planeta, como seria possível ter um bebê com a sua mãe? Ele é esmagaria Esmagou, né? Só que não daquele jeito Toma, vá Meu pai me contava a história de como engravidou minha mãe em cada solstice Que nojo Vocês terracos são travados Cadê? Eu quero que o bote lê essa porra, mano Não quero ler Vai ficar mó estranho lendo É dentro, é dentro Põe pra dentro Cai pra dentro Quica em cima Quica embaixo Põe pra fora É dentro, é dentro Põe pra dentro Cai pra dentro Quica em cima Quica embaixo Põe pra fora Obrigado, obrigado Falou por nós Foi com a Meredith Que eu conheci o amor Mary Jane? Oh, que fofo Mano, um bebezinho Um peterzinho Se você amou Por que então a deixou? Me dá uma licença Eu vou cagar Não falou mais Mano Eu vou ficar rico, véi Quanto que eu consegui hoje já? Sem conto? Toma Pai tá estourado Vapo, esqueça Eu gosto assim Amostradinho Toma Toma 10% da meta Toma Não é só o Saitama Que pode doar não, tá? Ele morre? Caralho Nossa, mano Caralho, isso é pesado, mano Seu nome é Taserface? Dispara tasers Na sua face? É metafórico Coloca medo no coração De qualquer um que escuta Não é, mãe Mano Não é Mano, esse cara é muito nojento, mano Ele tem umas feridas abertas na cara Que coisa nojenta, velho Mulher caga Mulher caga Mulher caga Mulher caga Obrigado, Saitama Amostradinho hoje, né, Saitama? Nosso casquinho de bala da live Quando criança, meu pai fazia com que Gamora e eu lutássemos para treinar Sempre que minha irmã prevalecia Meu pai substituía uma parte minha por uma máquina Galera, gente, foi assim que ela virou um robô Porque ele é ruim demais pra ser boa e ganhar o bagulho O cara foi embora e nem pagou pensão, mano Só deixou lá Amostradinho ele, né? Igual meu pai Para, gente Tô ficando triste Isso agora O dela Sente a energia Imagina ele atuando Não entendi Ele solta choquezinho É seu bichinho Eu suponho Geralmente adotam bichinhos bonitos Por que ele ia querer uma criatura horrenda? Que horror, Drax Me lembram de uma época em que eu levava minha filha aos lagos esquecidos do meu mundo natal Ela era igual a você Era nojenta? Usou o clima, hein? Não ficou legal esse clima agora O que aconteceu? Essa menina inseto é minha nova amiga Aprendi muitas coisas Eu sou um bichinho e feia Caralho, mano Bullying com bebê, velho Tadinho dele, mano Porra, agora é o entrenador do Peter, mano Tipo, ele cresceu nesse ambiente aí Ele cresceu legal ainda, né? Ele não é um retardado mental completamente, né? Ele não é um idiota, maluco, imbecil Ele é um cara bacana até Ele não é assim, igual a esses caras aí Que eu vou fazer no bullying Ele é um cara legal, igual o Zuko Também ele exagera, né, mano? O Zuko também é paia Ele é muito fofo, velho Que isso? Dormindo juntinho Eita É um protótipo de Cristo Esse é o olho do Vorker Ele tira quando vai dormir Por que ele tira o olho, mano? Ele é doido? Ele vai acordar amanhã E não vai ter a menor ideia de onde o olho dele tá Ele tem isso aí, mano Ele gosta de, sei lá Zoar com gente que não tem um membro do corpo Não sei porquê Falou com o doente, velho Me diz que vocês têm uma geladeira em algum lugar Com vários dedos humanos cortados Ele é muito fofo, mano Ele parece um bebê, velho Eu não queria fazer motim Para assassinar os meus amigos Tadinho Ah, coitado dele Os caras mais lentes do espaço Nossa, velho Foi também Caralho Fez só pra zoar isso aí, ó O que ele tá? Amostradinho, né, rapaziada? Ah, porra Nossa O que ele fez isso, mano? A nave inteira vai explodir Mano, o cara ficou com a pior cara do mundo Dica a ele o nome do homem que selou seu vestido Dazer Face É foda, mano Mas avisaram ele, né Falaram, não, mano Isso não é uma bosta, né Ele poderia ter mudado Mas ele quis continuar Aí não tem jeito, né Quando o cara quer se foder, ele se fode Os caras passando pelo multiverso Isso é na boa, velho Pizzaria pélvica Morreu na frente dele? Ele não tinha vazado antes dela morrer? Hum, vacilou Ela morreu de cancer na terra Sim, mas Tipo, ele vazou antes dela morrer, tá ligado? Ela tava vivona Aí ele falou Peter, segure a minha mão E aí ele falou Não E foi embora Foi embora, foi sequestrar logo em seguida Nossa, velho E não matou ainda Que mirinha ruim Por isso que virou robô Por isso que perdeu todas as batalhas, né Com sua irmã Pô, ela é muito ruim Ah, porra Porra, se ia salvar ela Por que você atirou com uma minigun na cara dela? Uma briguinha de irmão, né Saudável Só pra ficar tudo kit Olha lá, mano Ela nem morre, mano Tá de boa Era você quem queria vencer E eu só queria uma irmã Nossa Quase uma terapia, mano Sei lá Embora também é uma otária Nem pra ela perder algumas lutas Pra irmã dela não perder todos os membros É, né, mano Por ele ter deixado um braço Pelo menos uma perna Sei lá, qualquer coisa Afinal, a culpa é do Thanos, né Ela devia estar querendo matar o Thanos E não, irmã Você conhece... Brandy? Do Looking Glass? Uma das maiores composições musicais da Terra Talvez a maior de todas Exagera Nenhum de nós dois vai conhecer a morte, filho Enquanto a luz queimar dentro do planeta Ele é mortal? Como que ele nasceu? Ele colocou a sementinha Na barriga da mamãe A mamãe regou E nasceu Eu gosto de mulheres com mais carne nos ossos É o quê? Eu devia ter contado isso antes Eu fui tão burra Fala logo, mulher Eu entendo Não entendi porra nenhuma Que isso? Ele vai ficar mostradinho Ah, entendi Pode crer Olha os vigilantes Né? Vigilante? Sei lá Que nojo, Grute Eu vou me tomar fogo que eu já vi na minha vida Garoto, eu sei quem é você Porque é igual a mim O Rick me tomou agora Acho que é a primeira vez que ele fica sem palavras Até que tudo seja meu Não à toa o nome dele é Ego, né? O mais desafiador foi de tentar agregar o meu DNA Eita, eita safado Olha, mano, parece o Rick Mori, velho Que o Rick pega tudo Todo tipo de... Tudo que se move, né? Igual o avô Max também Tudo que vocês fazem é gritar uns com os outros Não são amigos Tem razão Somos família Disse que amava a minha mãe E eu amei Um pouquinho, né? Mais ou menos, só Partiu meu coração colocar aquele tumor nela Meu Deus Mano, o cara falou com maior naturalidade do humor Ele falou, eu coloquei um tumor lá Eu me senti meio mal, mas coloquei lá um tumor Era só eu não ter sido burro e falado que isso tinha dado tudo certo Então, mano Era só eu não ter falado Eu coloquei um tumor na sua mãe, né? Era algo bem simples, né? O Peter nem pensou, tá ligado? Ele só sacou as duas pistolas e metralhou, cara Nossa O One tá puto Ele matou o volume 2, velho O verdadeiro pai dele chegou O cara que sequestrou ele, né? Quando ele era criança Eu sou um grande Eu também não sou um Guanixin Guanixin O One seria mais forte que o Thanos? Acho que fisicamente ele é mesmo Bom, quando eu descobri o que acontecia com as outras crianças Eu não podia entregar você Ah, entendi Então ele só não entregou Porque ele descobriu, né? Porque ele não deixou na Terra, então, né, mano? Ele podia ter retornado pra Terra o pivete Mas aí o cara acharia Será que ele foi atrás? Eu acho que ele nem foi atrás, mano Tu vai na BGS? Pretendo, pretendo, pretendo Só não sei se eu vou muito, né? Porque eu vou estar com minha filha Eu acho que eu vou um dia ou dois dias só Mano, como é que ainda tem 40 minutos de filme faltando, mano? Impostível, velho Eu falei muito nesse vlog, mano? Acho que eu não falei tanto Não, Hamlet, relaxa Você falou pouquinho Cada quadradinho desse É uma fala do Hamlet Ou uma cena do filme Tá de boa Eu só tô há 5 dias sem ver a luz do sol Esse cara é o irmão do James Gunn? Quem que é o irmão? Esse cara aí? Parece coelho, né? Você acha que quando eu faço essa flecha voar Eu uso minha cabeça? Usou o quinto Lá ele Lá ele 100 vezes Amostradinho Bora, Bill Receba Nossa, velho Como? Caralho Cairam de pé ainda, mano? Mentira Pô, mentirada Deve ser a gravidade, né, mano? Eles estão no centro do planeta Então deve ser diferente, né? Não disse que podia fazê-lo dormir? Quando ele desce Você não precisa acreditar em si Eu digo isso Porque eu acredito Entendi Ih, ficou neném Ficou neném, cara Dormiu Mas nossa blusão Não vai passar por aqueles buraquinhos Então Não aperta esse botão Eu sou o Groot Não Esse é o botão que vai matar todo mundo Eu sou o Groot Eu sou o Groot Não A vaca foi pro brejo Adeus, Groot Putz Essa cena aqui foi muito cinema, mano Muito louca Putz Acordar o bichão, porra Caramba, mas que inconveniência, né, mano? Do nada Uma pau lá na cabeça dela Ela só está inconsciente Só Teve mó traumatismo crâniano aí na cabeça Nossa Caralho Essa flechinha é picamento, né, mano? Quebrando um celestial Na porrada Quebrou uma mascarinha Quem dera souber desse jeito Mas ia ter que ficar por causa da asma Eu também não sei a souber não, mano Eu ia ficar Ah, tadinho dele Eu realmente não lembro o final desse filme Eles morrem Ah, tá Verdade, né? Todo mundo morre Nossa, morreu alguns disso aí É semente, né? Caralho, isso tá meio que usei de Putz Tadinha Eu uso meu coração Pô, dama Vem pro coração Ele mata as pessoas com o coração Um cérebro Não, é um cérebro mesmo, mano É o cérebro de Boltzmann Não, Groot Não É no outro Isso Tá a manhã da cabeça do Hamlet Nem é, né? Cara, essa Krista ficou melhor que a outra, né? Ficou bem melhor no meu canal Com isso que ele pensou Foi virar o Pac-Man Isso foi muito foda, mano Que noxo Hum, broxou Ele morreu pelo cérebro também, né? Igual ele fez amanhã morrer Pê da porra Tá me hondo Vai, Aaron Vai, Aaron Não gostei Ficou triste do nada, tá ligado? Tava feliz Tava divertido Tava com muitas piadas Ficou triste Esse tipo de coisa não agrega na humanidade, tá ligado? Um troll E lá se vai O homem assobio Às vezes Aquilo Que tem procurado toda a sua vida Tá na sua frente Desde o início Perceba Perceba Nossa casquinha de bala morreu A Gamora é a casca de bala dela Queimaram pra não voltar, né, mano? Pra não criarem teorias também Esse cara parece o Mr. Beast, mano Eu contei pros amigos saqueadores do Yondo Tudo o que ele fez Hum, que fofo O cara zerou a vida Literalmente, né? Ixi, Maria É bonito demais E você também Por dentro Ah, vai acabar o filme, mano O filme muito bom Chorou Muito bom, mano Esse cara aparece de novo Eu nunca mais vi eles Como eu vou sair daqui? Ei Não é isso Muito bom, mano Nota 10 desse filme, né, mano? Muito bom, mano Muito bom, muito bom Tem nem o que falar Muito superior ao primeiro O primeiro é É incrível também Mas acho que esse aqui é Bem melhor que o primeiro, mano Muito, muito louco O terceiro acho que é o melhor spa O primeiro O primeiro O terceiro é o primeiro O terceiro é o outro É muito bom Um self- transparente E aí Ou seja,ria